No nosso desafio de hoje, literalmente estamos na corda bamba, né Hugo? É Jolinha, hoje tá difícil até de manter o equilíbrio aqui pra vocês, estão tendo que improvisar. Pois é, age o equilíbrio porque o desafio de hoje é... Hoje é a dificuldade do slackline. É, parece fácil, mas não, não é mesmo. O slackline é de origem circense e significa corda bamba. Para andar sob a fita, é necessário que os movimentos sejam calculados, assim de não haver quedas. E o convidado de hoje vem do rugby, esporte que não tem semelhança alguma com o slackline. É completamente diferente, slackline é uma coisa que eu nunca fiz. Como um bom atleta, tá preparado pra vencer, quer vencer, né? Com certeza, já falei aqui antes, quero fazer o melhor, se eu duvidar, vou até fazer umas acrobacias, uns negócios malucos aí. E se eu levar um tombo, vai ser uma acrobacia mal feita, tá? Combinado? Combinadíssimo! Então vamos lá, como vai funcionar o nosso desafio de Isaíto? Vou botar um desafio pra ele aí, ver se ele consegue chegar até, no mínimo, no meio da fita. E vou ver como que ele vai sair através disso daí, se ele vai conseguir manter o equilíbrio legal, se ele vai conseguir ter alguma concentração, um foco legal. E aí eu vou dar a nota dele. Mas não vai facilitar hoje pra Arnaldo, não? Não, não, não. Pra ele, não. Hoje o bicho vai pegar aqui pra ele. Aí, claro, todo mundo quis dar uma treinadinha pra não fazer feio. Quer dizer, não tentar fazer feio. Cada um com três chances. E o desafio começa com o Arnaldo. E ele não se intimidou, não. E foi bem ousado. Agora é a vez do nosso querido repórter William. E chegou a minha vez. Um papelão, hein? E aí, Arnaldo? Gostou de sair um pouquinho da rotina praticando esporte totalmente diferente do rugby? Achei bem difícil. Mas, assim, não vejo a hora de continuar na fita. Quero testar mais, quero ir além dos limites. E quero continuar com isso daí. Vamos ver no que vai dar. E agora eu tô esperando os dois aí pra irem pro desafio do rugby, galera. Vamos jogar um pouquinho, vamos ver como é que vai ser. E pra terminar com chave de ouro, você aí de casa vai ter a difícil missão de escolher qual foi o tombo mais bonito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí